Galera, Pum Max é o nome de uma outra marca, tá? E virou tipo Bombril, ela deu o nome para as outras máquinas do mesmo segmento Pessoal, essa máquina, ela originalmente é feita para cortes de chapa Depois eu vou mostrar para vocês aí, para fazer corte em chapa Ela corta chapa, pessoal, até de 6mm, tá? 6mm de espessura, essa máquina vai fazer corte, corte preciso, galera Tá aqui, depois de toda a tragédia que vocês viram Pessoal, arriscamos muito mesmo Eu não esperava um caminhão daquele tamanho Eu esperava que o caminhão pudesse entrar aqui dentro Que a máquina viesse em pé Que a gente colocasse o guincho, levantasse, saia com o caminhão Descia essa máquina no chão, pronto Aqui, pessoal, nesses dois pinos aqui, é o centro de gravidade dela Não tinha como a gente colocar, porque não dava altura A altura da girafa não conseguia dar altura para levantar ela do caminhão Por isso que a gente teve aquela dificuldade toda Mas, enfim, pessoal, deu certo Descemos essa máquina, colocamos Aconteceu algumas estragadinhas nela e tal Mas, coisa simples Galera, essa máquina aqui Eu comprei na MacWeb, usados, tá, pessoal? Lá você conversa ou com o Wagner, tá Tá aqui o número do WhatsApp dele Ou Maria José, também tá aqui o número dela, de WhatsApp Pessoal, essa empresa aqui Ela vende máquinas usadas Todo tipo de máquina Num vídeo do Passarote, eu vi essa máquina lá E já era um sonho Antigo meu, comprar essa máquina Ela vai fazer Consegue fazer o mesmo serviço da máquina que o Leandro tá fazendo Mas a máquina que o Leandro tá fazendo Ela é mais ágil Você troca isso daqui mais rápido E ela já vai ficar pronta pra gente Fazer os arredondados Usar o martelete dela muito mais rápido Essa daqui, a gente já demora um pouco mais Mas, também Ela também faz o serviço da máquina que o Leandro tá fazendo pra mim Muita gente perguntou isso Então, já deixar bem claro A máquina que o Leandro tá fazendo é muito mais ágil Muito melhor E eu vou conseguir colocar numa altura Pra trabalhar em pé Tá vendo o que eu tô fazendo Voltando pra essa máquina, pessoal A gente utiliza ela A gente adapta Fazendo várias ferramentas Dessa forma, pessoal Macho e fêmea, tá Uma vem por cima Outra por baixo, rebatendo Essa ferramenta aqui Ela é pra encolher Isso eu tenho que fabricar todas elas, tá, pessoal Eu vou, conforme eu vou precisando Eu vou fabricando Então, eu vim aqui no sábado Eu fiz louco pra testar, né, galera Tá louco pra trabalhar na máquina Vim no sábado aqui E fiz essas duas ferramentas aqui Esses dois parzinhos de ferramentas Futuramente Eu devo soldar umas Travessinhas aqui Pra mim E ir colocando essas máquinas Tanto de cá Quanto de lá Pessoal, ela tá presa aqui Tranquilo Não cai mais Ela é parafusada Com sapata Segurando essa base Galera O ano que essa máquina tem É o ano que ela tá Em cima dessa base Então não precisa chumbar Não precisa Fazer outra Digamos assim Outra providência Ela nunca vai tombar, tá, pessoal Ela pesa mais de mil quilos Ela pesa mais de mil quilos E está em cima dessa base Então Pra mim tombar isso daqui Eu tenho que fazer uma força gigantesca Mais de cem quilos de força Jogando ela pra tombar Então não tem esse perigo Certo Galera Possibilidades infinitas agora De fazer vinco nessa máquina Ela substitui também A vinqueira Em alguns processos ali Difícil pra vinqueira Essa máquina resolve Tá Não quer dizer que eu vou abandonar a vinqueira Vai ser muito usada também Mas essa daqui Substitui perfeitamente a vinqueira E faz um trabalho até de melhor qualidade Tem que fazer uma base aqui também, pessoal Uma base que limita Na hora que eu pôr a chapa aqui Ela vai limitar E guiar essa chapa Eu tô falando Já me adiantando aqui Mas pra vocês terem uma ideia Do que que é Que dá pra ser feito Eu tenho que mostrar ela trabalhando Agora pra vocês Eu vou fazer um vídeo aí Mostrando ela trabalhando E vou fazer também uma peça já Que a gente vai precisar pro Camaro Então uma ferramentinha dessa Que a gente vai precisar pro Camaro Espero que vocês curtam o vídeo aí Se curtiu o vídeo Não esquece de dar um joinha Se não é inscrito Inscreva-se no canal Clica no botão de inscrever Se vai aparecer um sininho Clica nesse botão de sininho Pra receber notificações Pessoal É importante demais Vocês darem um joinha Ou comentarem no vídeo Sobre O que você tá achando do vídeo Que é pra dar Engajamento Dá pro YouTube Saber que vocês estão Gostando do vídeo E Indica ele Pra mais pessoas Que entram no mundo Dos carros De fabricação de carros Tipo de funilaria Aí eles já mostram Pessoal Que o vídeo É interessante E você também Se quiser ser membro Do canal Ajudar o canal Pessoal Com uma contribuição Mensal Pra que a gente continue Comprando mais máquinas Melhorando a oficina É uma ajuda Que o inscrito aí Pode dar pra gente É sendo membro Vai lá Clica no botãozinho De membros Onde tá escrito Membro E eles vão te Direcionar Pra uma página lá Onde você vai Ajudar o canal Todo mês Com uma quantia É nove Sete e noventa e nove Oito reais Pessoal Por mês Ajuda muito A gente Conseguir melhorar A oficina E Ajudar A pagar um saláriozinho Pra Márcia Também Tá pessoal Então Se for possível Se puder ajudar o canal A gente agradece Tá ok galera Eu tava Algum tempo atrás Eu tava pôndo uns vídeos Exclusivos Mas isso aqui virou uma loucura Muitos trabalhos Você sabe tudo o que aconteceu Aí Com a gente Então Atrasou um pouco O serviço Logo logo Eu volto a pôr alguns vídeos Exclusivos Aí pro pessoal Que é membro Aí pessoal A gente põe exclusivo Que é pra agradecer O pessoal Que tá colaborando Que tá ajudando o canal Tá ok Então Bora Vamos conhecer a máquina E não esquece Mão na lata Galera Princípio dessa máquina O que que essa máquina faz Pessoal Ela Faz o sobe e desce Que eu vou mostrar pra vocês A Márcia já tá Com o protetor de ouvido Já Não que eu liguei Que ela já olhou Assim Mais uma máquina Pra fazer barulho Na hora que chegar Que o Leandro tá fazendo Ela vai ver Que que é barulho Tá Essa aqui Até mais ou menos Mas ó Mostra aqui pra eles Mais tempo O que que essa máquina faz Ó Aqui pessoal Um pouquinho pra trás Aqui Eu regulo A altura Ó Eu abaixando Ela tem duas posições Aqui E uma posição Aqui Aqui pessoal Ela Fica numa altura E bate uma quantidade De vezes Tá Vocês vão ver Tem uma plaquinha Aqui Na posição Na primeira posição Aqui Ela fica numa certa altura E ela bate A mil e setecentas Pancadas Por minuto Tá E Na posição Um Pessoal Nesse lado Aqui Volta um pouquinho Márcia Essa é a posição Dois Tá Eu tenho a primeira altura E a segunda altura Mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui que a primeira altura Ó A primeira altura E a segunda altura Isso eu vou regulando Conforme eu vou usando a peça Tá E na última aqui Pessoal Ela já vai pra Segunda altura Aqui de De bateção E ela bate A três mil e quatrocentos Ela dobra O número de Marteladas Que vai dar aqui Tá pessoal Ó Aqui ela tá Longe de onde vai bater E aí a gente pode ligar Primeira Vocês entenderam pessoal Aqui Desse lado Pra Direita Aqui no sentido horário Ela vai bater Mil e setecentos Vezes Por minuto Aqui Ela vai bater Três mil e quatrocentos Vezes por minuto Não sei se deu pra vocês Perceberem aí Que ela começa a bater mais Essa É a função da máquina Tá Bater Aqui Ela tem Você põe dois bits Aqui Centraliza Depois eu vou mostrar Pra vocês Você tira Tira essa peça Vira E centraliza Aqui Ela vai ficar Uma tesoura Cortando Assim Tá pessoal E aí você consegue cortar A chapa Até De seis milímetros Já pensou O que é isso pessoal Seis milímetros Uma chapa Isso aqui Ela corta Tá Mas Dificilmente a gente vai usar Essa máquina Pra isso Tá Pra cortar Uma chapa tão grossa Provavelmente Nunca Porque eu não Confio Assim Não é que confio Eu tenho medo De estragar a máquina Eu preciso dela Pra pouca coisa Não vou forçar ela Tá Virando essa parte A gente consegue Centralizar os pinos Aqui pessoal Pra bater Um em cima do outro E é isso que a gente Vai usar nessa máquina Essa bateção Um em cima do outro É o que vai funcionar Tá Eu já fiz aqui pessoal Essa primeira Ferramenta aqui Essa ferramenta pessoal Ela é pra encolher Tá Ela vai desse jeito Ó Lembram que eu faço Um biquinho E depois bato Pra Encolher a chapa Só que No hook Por exemplo Eu não conseguia Fazer esse biquinho Ir até o centro Da peça E até Uma parte grande Eu não conseguia fazer Eu tinha que Pôr no topo Ela faz Essa ferramenta Faz o mesmo trabalho Do topo Ali que é fazer O vinquinho E encolher Fazer com a chapa Fazer isso Ó A chapa vai fazer Isso aqui ó Pessoal Com essa ferramenta E essa daqui É um martelete Pessoal É pra planar Pra alisar A chapa Então eu vou fazer Um corte Numa chapa Aqui E já mostro Isso pra vocês Bom galera As duas ferramentas Que eu fiz ali Elas Me ajudariam A fazer um tanque De moto Então vamos fazer Uma parte A metade De um tanque De moto Aqui galera Pessoal Vamos fazer Uma moto Dessas Tipo Harley Davidson É claro Que eu estou fazendo Não estou pegando Medida Não estou pegando Nada É só pra gente Ter uma base Tá É só pra gente Que eu estou pegando É só pra gente Que eu estou pegando Bom galera, isso aqui é o formato tradicional desses tanques Dessas Harley Davidson, dessas motos As antiguinhas que a gente conhece Pessoal, agora Vocês lembram que eu tive uma certa dificuldade no teto do Hulk De fazer aquelas curvinhas Aquele arredondado Agora Já vai diminuir com essa ferramenta aqui Vamos trocar, vou mostrar para vocês aí também Que não é tão rápido para trocar Por isso o martelete que o Leandro vai fazer Vai me ajudar bastante também Bom pessoal, eu vou fazer Isso aqui, tá Aqui eu estou delimitando Onde eu quero entrar com essa máquina Para ela fazer a curva Isso Aqui tem um paráfase do lado galera Você solta ele Aí essa cabeça vai soltar Galera, eu tenho que fazer aqui também Uma chave Para pinça aqui, tá Porque não veio Soltei, ela sai Não veio uma chave para essa pinça Para essa pinça aqui Então logo logo Eu vou fazer Por enquanto eu vou usar um alicate mesmo E depois Aquela peça igual o mandril Ela trava essa peça igual o mandril Mas logo logo eu faço essa chave Pessoal, soltou Você puxa Sai A primeira O primeiro batente aqui É isso que a gente vai fazer Tá Mais para frente A gente vai fazer Para Poder modelar a chapa Está aqui A parte de baixo Que faz esse vinquinho Vai primeiro Eu tenho que corrigir Alguma coisa nela ainda Tá pessoal Não sei se está tudo certinho É a primeira ferramenta Que eu faço Dessa Talvez eu tenha que diminuir Aqui que ela marca Um pouquinho mais a peça Mas por enquanto Vamos treinando com essa Pessoal Vou usar o alicate Porque eu não tenho a chave de pinça Pronto Puxei Ok Jogo esse corte aqui Para trás Travei Travou Agora eu tenho que pôr aqui Galera E centralizar Tá Ó Aqui Eu subo Torcendo aqui Eu subo O batente de baixo Aqui Tá O marteletinho O que seria O taço Centralizei aqui Venho aqui E travo ela Nessa posição Travei Abaixo Tá pessoal Porque Não pode bater Qualquer altura Aqui ela está pegando Já Tá vendo Ela já está pegando Se eu ligar a máquina Aqui Ela para O motor Tá Então que agora Eu tenho que abaixar Bom pessoal Coloquei Agora Chega perto Aqui O pessoal está falando Cuidado com o dedo Pessoal Ela abre Só essa quantidade Aqui Tá pessoal Ó Esse é o máximo Que ela abre Não dá nem Para pôr o dedo Aqui dentro Tá Mas é claro Que a gente tem Que tomar cuidado Galera Aqui agora Eu vou Ver a altura Aqui ó Aqui eu vou Regular a altura Para a máquina Bater a chapa Pessoal Está aqui Mais ou menos Pronto aqui Tá É claro Que eu tenho que ligar A máquina Agora Para saber A altura Que está Agora Aqui pessoal Eu vou Empurrar Ela Ela vai Fazer o vinco E eu trago Já Ela batendo Tá Ela vai Bater O vinquinho Que eu vou Fazer Vocês já vão Ver Que ela vai Puxando a chapa E já vai Entortando Aqui Já vai Dando uma Forma Aqui ó Ó Tá marcando Tá marcando Eu tenho que Levantar Um pouquinho Mais Lleuity Lle defeat Lleua 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 Vamos lá. Bom, é claro que eu estou aprendendo a trabalhar com a máquina, tá? Já dei mais ou menos a forma aqui, pessoal. Agora eu vou trocar e vou pôr o martelete aqui. O que seria, galera, o martelo e o taço? Na parte de baixo, pessoal, deu uma leve arredondadinha nos cantos e aqui está só um pouquinho, mas muito pouco arredondadinho. Está quase plano, mas é um pouquinho só arredondado. A parte de cima, pessoal, totalmente plano, tá? Essa parte aqui eu vou usar para todos, eu posso usar essa parte. Seria o martelo batendo, tá? Como se eu estivesse martelando. Pessoal, aqui eu centralizei, tá? Sete, uma com a outra. Eu deixo para baixo aqui, tá? Para ficar um espaço vago aqui. Acabou de usar essa máquina, pessoal? Mostra aqui, Marta. Acabou de usar essa máquina, você põe na posição neutra aqui, ó. Porque fica uma distância aqui, não tem perigo de ninguém vir aqui ligar, tacar um dedo aqui, esmagar o dedo e tal. Mas o certo é isso aqui, ó. Terminou de usar, põe na posição para cima, que ela vai bater muito menos aqui, então não corre perigo, tá? Tá alinhada. Aperto. Apertou. Agora eu vou ver, ó. A altura que ela tá, tá, pessoal? E aqui, ó. Eu vou aumentando essa parte de baixo. Dou uma travadinha. Pessoal, se ela estiver muito baixa, bater, ela vai travar e vai ficar no motor. O que é negócio, o motor quando para, o motor fica teando. Corre aqui, desliga, tá? Tá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pessoal para ajudar aqui ó Um óleozinho ou vaselina Spray Aplausos Galera ó Já tá uma base aí a gente não vai abandonar a roda inglesa ainda não tá pessoal Galera Vai usar também Colhedora tá né Então Não é que abandonou as outras ferramentas não As coisas foram usadas Aplausos Aplausos Bom galera ó Dá uma olhada O que eu fiz aqui eu gastei o que Duas horas mais se não né Quanto tempo Uma hora né pessoal Ó Você lembra a dificuldade que eu tive no teto do hook Galera Veja bem Aqui é uma base tá Aí eu teria que trabalhar ainda Vai ser usada roda inglesa É usada encolhedeira Aqui depois Aqui depois eu tenho que passar a roquete Para tirar essas marquinhas Aqui ó Tá Que eu tenho que fazer um tanque Fazer um tanque Mas em uma hora pessoal Dá uma olhada No que que eu consegui fazer em uma hora Tá Entenderam agora pessoal ó Eu tenho que tirar essas marquinhas Aqui depois com a roquete aqui a gente passa e essa marquinha sai ó Tá vendo Parece solda tá Olha Ficou parecendo uma solda Treinar 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 Só com a prática agora Eu vou pegar a manha de fazer E aprender O comportamento da chapa Como é que eu trabalho lá Se eu tenho que melhorar a ferramenta Pessoal Eu fiz a ferramenta só Não sei Eu não tenho É Referência nenhuma de ferramenta dessa Não sei quem tem Para mim Me mostrar como é feito E tal Aqui em Franca não vai ter Tá Eu acredito que num raio aqui de 200km Não deva ter ninguém que utilize essa máquina Para fazer Serviço de funilaria Tá Então Esse tipo de serviço aqui dificilmente Esse tipo de ferramenta dificilmente Terá alguém aqui por perto Que possa me ensinar a fazer É vendo Em vídeo do Youtube Tá Aprendendo igual vocês veem no meu canal Eu vou ver Eu vejo em canal dos outros também Galera Infinita O número de ferramentas que eu posso fazer aqui Tá Infinito Mas Eu vou tentar fazer uma aqui depois Para mostrar para vocês Coisa rápida Só para fazer vinco Tá Mas A base O serviço é esse Tá certo É esse Que a máquina faz Veja bem Pessoal Uma hora Tá quase metade de um tanque pronto aqui Aí se você colocaria a outra parte aqui E fazer uma outra parte dessa aqui Pessoal Pronto Só fazer o encaixe para o tanque entrar no quadro Acabou Estava pronto Um tanque de moto Eu acredito que aí Trabalhando direitinho Três, quatro dias Eu consigo fazer um tanque numa moto Chique Perfeito Tá Bom galera Agora eu vou mostrar para vocês Como faz o vinco E como faz o corte Tá ok E depois A gente vai mostrar mais algumas coisas para vocês Certo Então Bora lá Vamos mostrar Vamos ver como corta E como faz vinco com ela Galera ó Vou fazer uma demonstração desse vinco aqui para vocês ó Eu puse uma guia O certo é fazer Depois eu vou fazer Eu mostro para vocês Uma guia aqui ó Que ela põe a peça aqui E ela vai manter sempre reta aqui Tá Mas Vou tentar seguir essa linha aqui Tá certo Tá Tchau 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 Ó galera Tá aqui ó Tá vendo Pessoal Claro que eu fiz aqui sem a guia e tal Daria para fazer com calma e tranquilidade Eu faria retinho tá Mas com a guia fica mais reto ainda tá Então Para Efeito de teste aí Para mostrar para vocês Galera é isso Tá Se fosse fazer isso na mão ou na vinqueira Daria fazer teria que fazer uma peça da vinqueira desse jeito aqui ó igualzinho tá Para conseguir fazer mas Teria que dar algumas passadas aí Galera ó Uma chapa de três milímetros tá Vou deixar para vocês aqui ó 3 milímetros Essa ferramenta foi feita para isso tá galera Então Galera Galera eu teria que ajeitar aqui ó Fui mais ou menos só para mostrar para vocês tá ó Chapa de três milímetros é o que ela faz Vamos pegar uma de Ó Essa é a Chapa de dois milímetros 0,90 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. No próximo vídeo você vai ver eu fabricando ela, vou passar pra vocês como foi feita passo a passo ali, tá ok? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se curtiu o vídeo, não esquece de dar um joinha, clica lá no like, lá no joinha, tá pessoal? Clica no botão de inscrever, se não é inscrito, clica no botãozinho de ativar o sininho, vai só mandando clicar, né mãe? É. E galera, quem quiser ajudar o canal, contribui, dá uma posta pro canal, vai lá no botão do seja membro, tá? E ajude o canal aí, ajudar vocês a passar conteúdo pra vocês. Então é isso, não esquece galera, segue a gente no Instagram e também não esquece, hein? Mão na lá. Mão na lá.